Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, para a gente comentar as últimas do mercado de transferências do Internacional. Uma possível troca que ajudaria muito o Inter no seu primeiro objetivo, no principal objetivo até o fechamento da janela, a joia do Santos que pode estar voltando à pauta colorada, o post enigmático de Enervalência. E agora, afinal, qual a real chance de Cuejar jogar no Inter? Falo de tudo isso nesse vídeo a partir de agora, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, são gratuitos aqui no YouTube, dão uma força enorme para o canal chegando aí aos 10 mil inscritos. Então peço a colaboração de todos. Para quem está chegando agora, meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, sou o setorista do Internacional e estou todos os dias aqui no meu canal no YouTube informando vocês do lado vermelho da força, sempre com apoio e oferecimento da KTO, kto.com, a melhor banca de apostas do país, muitos campeonatos estaduais chegando na reta final, campeonatos europeus nesta semana, NBA, tem muita coisa para vocês brincarem lá em kto.com. Tem também o meu código Lucas Dias para tu ganhar uma bonificação no teu primeiro depósito, tá certo? Bom pessoal, restam 23 dias para o fechamento da janela de transferências. Eu quero começar esse vídeo trazendo a versão que eu tenho via Inter, via Departamento de Futebol e pessoas importantes do Alto Escalão Colorado que me atualizaram um pouco de como estão as buscas no mercado. O que eu ouvi? Hoje o Inter está cauteloso, esse é o termo, o Inter está cauteloso no mercado. Restam 23 dias, o Inter tem como prioridade a chegada de um primeiro volante e quem sabe um meia para ser reposição de Alan Patrick. Muito difícil que traga um extremo, o jogador de lado de campo, o Inter vê estar bem servido com o Pedro Henrique e Wanderson. O ponto é, o Inter trata com cautela o mercado. Não há uma negociação hoje avançada por parte do Internacional. Existem monitoramentos, sondagens, algumas negociações em andamento, mas nada avançado e isso me foi garantido. E essa fonte é quente, é boa de dentro do Inter e eu posso garantir para vocês. Avançado não tem nada, mas a gente sabe como é futebol, as coisas mudam do dia para a noite. Vamos em nomes. O Inter hoje, tirando, e eu não vou citar aqui jogadores que estejam acertados, exceto o Ener Valencia. A gente pode começar por esse assunto, tá? O Ener Valencia fez um post enigmático nas suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, uma foto dele que vocês estão vendo aí com uma ampulheta e muita gente me mandou e perguntou Lucas, tem a ver com a chegada dele? Será que o anúncio está próximo? O que eu tenho é que o anúncio não está próximo, apesar de já estar acertado, pré-contrato assinado, aqueles 20 milhões de euros de multa para quebra do pré-contrato que vocês já conhecem. Eu acredito que seja, tá pessoal, em relação ao jogo que ele tem hoje, hoje não, perdão, essa semana, na quinta-feira, o Fenerbahçe entra em campo lá na Turquia contra o Sevilha, perdeu por 2x0 o jogo de ida pelas oitavas de final da Europa League. Tem esse jogo, então, na próxima quinta-feira e acredito que tenha sido por isso esse post com essa ampulheta, mas um post enigmático que muita gente repercutiu e me enviou lá e eu estou respondendo aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, eu quero avançar. Quero falar dessa procura por um primeiro volante e o retorno que eu tenho via Inter é que tem-se visto uma dificuldade na procura por esta posição. O mercado está inflacionado, muitos nomes se valorizam de maneira muito fácil. Um exemplo, Richard Hughes, que depois do primeiro não que o Inter ouviu do Awilau pelo Cuejar, e depois eu vou falar mais um pouco sobre o nome do Cuejar, a situação do Richard Hughes é a seguinte. O Inter fez aquela oferta de 1 milhão e 100 mil euros, cerca de 6 milhões de reais, o Guarani dobrou, o que queria mais do que dobrou, queria 15 milhões. Só que o Inter vê um mercado muito inflacionado, o Inter não vê o Richard Hughes valendo esses 15 milhões que o Guarani quer. E aí surgiu uma possibilidade, porque o Guarani tem interesse na contratação do lateral direito do Heitor, que pertence ao Inter e está emprestado a ferroviária de São Paulo. Mas aí existem dois pontos, tá? Esse contato não passou pelo staff do Heitor, isso me foi garantido, foi direto com o Internacional. Primeiro ponto, o Heitor quer ir e voltar para a Europa. Quando o Inter emprestou ele, ele emprestou para a Bélgica, para o Cercle Bruges, depois ele veio para o ferroviário em São Paulo. O Heitor quer voltar para a Europa, quer tentar um mercado mais alternativo lá na Europa. E o segundo ponto é que o Guarani encontrou dificuldades no pagamento do salário. O Inter gostaria de dividir o salário do Heitor, que é na casa de 250 mil reais mensais. O Guarani não tem condições de pagar tudo. O Guarani queria dividir, o Inter não aceita essa condição do Bugri, e por isso esse negócio não deve se desenrolar. Mas teria uma possibilidade aí. O Inter cede o Heitor para o Guarani, repassa o empréstimo dele da ferroviária para outro clube paulista, que nesse caso é o Bugri, é o Guarani. E aí poderia baixar o valor do Richard Rios. Mas eu não vejo uma grande possibilidade, porque o valor baixaria muito pouco, e não vale para o Inter hoje pagar lá na casa de 10 milhões, por exemplo, para o volante colombiano, que sim, interessa muito a direção, mas hoje é praticamente descartado a possibilidade do Richard Rios jogar no Inter nos bastidores colorados. Ainda sobre o volante, a situação do Cuejar, tá? O Inter tem um acerto com o Cuejar, mas não tem um acerto com o Al-Ilau. O Inter ouviu do Al-Ilau que o transfer ban e a questão do clube estar na Champions Saudita dificulta esse negócio. O Cuejar é titular, às vezes fica de fora porque tem um limite de estrangeiros, mas em condições normais lá no Al-Ilau ele é titular, é muito importante, a torcida ama ele lá, ele está há quase 5 anos já lá na Arábia Saudita, é um jogador muito querido. Isso conta também o favor dele para uma saída, mas não agora, o Inter vai tentar de novo no meio do ano a chegada do Cuejar, que é o grande nome que o Inter quer, além dos jogadores que já foram contratados, que o Inter ainda quer contratar e sim há otimismo para uma chegada no meio do ano. Repito, o acerto com o jogador existe em todos os âmbitos possíveis. O problema é o Al-Ilau liberar esse jogador, tá certo? Quero falar sobre mais um nome. Vinícius Anacelo, meia jovem do Santos, que surgiu muito bem na Ponte Preta, surgiu na verdade do Ferroviário, passou pela Ponte Preta e depois no Santos. Ele tem um problema lá, ele está escanteado pelo Odair Helman, ex-técnico do Internacional, ele já interessou o Internacional na última janela de transferências, o Inter inclusive fez uma proposta que foi recusada pelo Santos, o Santos quer muita grana por esse jogador, mas ele já pediu para ser negociado, ele foi até o Santos e pediu para ser negociado. E é um nome que pode voltar à pauta do Inter, porque ele pode jogar também como volante, pode ser mais um nome para agregar o elenco, o Inter que já teve interesse no Zanacelo, ele está escanteado lá no Santos, não vai ficar lá na Vila Belmiro e sim pode voltar à pauta do Internacional. Que, repito, há muita tranquilidade na procura por reforços nesse momento, há 23 dias do fechamento da janela de transferências, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.